Salve galera, Douglas Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um farm de pontos avançado Isso mesmo, tá galera? Você vai conseguir muitos pontos aqui Você farmou duas vezes, você já consegue A 1500 pontos, aqui eu vou mostrar para vocês Eu vou tirar minha facecam para vocês poderem ver aqui a pontuação Deixa eu tirar aqui a facecam da frente Certo? E pode ver aí que acabou de iniciar essa caixa E a gente está com 0 pontos, tá? 0 pontos, eu vou entrar aqui no mapa aqui E a gente vai ver quantos pontos vai dropar Para não lembrar, galera, que aqui dentro desse mapa aqui pode vir 2 bosses Eu vou explicar aqui para vocês na hora que a gente entrar, beleza? E aqui também você vai precisar do parco, tá? Por isso justamente aí que é um farm avançado Para você que já tem o parco E para você que não tem, ó Vamos correr atrás, hein? Se bora, deixa eu entrar aqui E perfeito, tá galera? Para você que já é acostumado aqui com esse mapa ou não Aqui a gente encontra um boss Sempre vem um boss Que é o Espreitador Que ele vai ficar lá no fundo da caverna, tá? E tem a chance de vir o outro boss Que é o Urso, tá? E cada um desses aí ele vai dropar uma quantidade de pontos Muito boa Deixa eu chamar aqui São 150 pontos Cada um, tá galera? A gente já faz a eliminação desse daqui E aquele outro ali, ó Caraca, o jogo está destruído Vamos aqui na maciota, agachadinho Para não chamar a atenção do outro que está ali na frente Beleza? Ó A gente já corta esses aqui Tem que tomar cuidado com esses aqui, galera Porque Ele é aquele tipo de zumbi Que ele arranca a roupa, não tem? Ele solta aquele Aquele espécie, aquele ácido, né? E acaba gastando a nossa roupa Então eu vou fazer esse caminho aqui primeiro Esse, digamos, é o modo econômico Mas eu vou fazer a eliminação desses zumbis Todos Que vocês viram aí que eles estão dropando Ó 15 pontos esses namorantes A gente vai começar a fazer a eliminação aqui dos primeiros zumbis Eu vou Para falar a verdade Eu vou utilizar até essas armas aqui, ó E sinalizador, tá? Vamos lá Já vou tacar o sinalizador aqui Gigante Gigante frenético Toma Beleza Eba Esse aqui é Ele é forte, hein, galera? Forte Mas não mais que a nossa arma, né? Toma Toma Ele pensou que ia bater na gente, tá? Ele só pensou mesmo Passou E, rapaz Chamou a atenção da zumbizada aqui Deixa eu colocar uma outra arma Toma Esses aqui tem que tomar cuidado com eles, tá? É até bom que vocês vão ver o tanto de ponto que eles dropam Cara, você é doido, velho Olha esse cara, moleque Esse cara cantou, velho Toma Fogo neles Isso Deu tanto de vida que eles arrancam, galera Deixa eu até encher minha vida aqui Que eu não vou confiar, não Perfeito Perceba Finalizou? Não, ó Um já foi, hein? E esse outro gigante Aquele drop aí Tem lá do bunker Olha que legal Só que meu inventário está cheio Por enquanto Não vou pegar não, tá? Trouxe um monte de arma aqui, galera Porque como eu falei aqui O farm Ele é muito bom Vamos colocar essas coisas pra cá Ah, tem outro lamorante Lá na frente, tá? Tem que tomar cuidado com ele Eu gosto de vir pra cá Cheio das armas Depois eu vou até deixar lá Algumas Aqui meu barco também já está cheio, tá? Ó, agacha Vai ter outro lamorante aqui na frente E a gente vai encontrar a primeira caverna, tá? Encontrar a primeira caverna aqui A gente, deixa eu ver É, vamos fazer já logo a limpeza Dessa primeira caverna aqui, galera Vocês Aqui, esses aqui eles dropam até que pouco ponto Comparação aos de lá de fora Mas no final desse farm aqui A gente vai ver quantos pontos A gente vai conseguir, ok? Vamos lá, 17 pontos aqui E galera, você está chegando Através deste vídeo aqui A gente se inscreva Seja bem-vindo, hein? Parque as notificações também Pra você não perder Nenhuma novidade Sucesso Vamos chamar a atenção Desses dois aqui Um vai ser no corte Perfeito Agora vamos nesse outro aqui Tá, galera? Aqui é a primeira caverna Onde a gente vai encontrar O primeiro boss Certo? Vem aqui você A gente vai encontrar o primeiro boss Rapaz, essa massa de serra aqui, tá? Brutalizadora demais Mano, você é doida Ai, caramba Meu Deus, eu vim pra trás Eu não fiz a eliminação Toma cuidado ali, ó Esse boss aqui Ele veio a gente de longe Tá, então Pronto, já subiu O valor já aumentou Galera, já conseguimos 250 pontos, tá? Que é a primeira categoria Minha câmera tá na frente No final Eu tiro a minha câmera E mostro Então já conseguimos 250 pontos aí Tamo na fase Dos 500, tá? E tem uma 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 shot Uma shot Não dá pra gente Pegar esse zumbi Na maciota, tá? Já tentei Não dá Então a gente vai Ó, vou mostrar pra vocês Não dá Ele vê a gente, ó Ele chega próximo Manda ele aqui pra trás Fazer a eliminação Dos amiguinhos dele Pra eles não ficarem Me atrapalhando, tá? O que eu faço aqui, galera? Eu tiro a minha A minha roupa E faço a eliminação dele Porém É aquela Meu inventário tá lotado, né? Então não vai dar pra eu fazer isso Mas Quando eu venho aqui Com o inventário Um pouco mais vazio Eu tiro E vou Mano Esse aqui ele tira Acho que é 6 de vida O personagem Sem a roupa Então é bem tranquilo, tá? E vocês vão ver A pontuação que eles vão dropar Vou ficar com o cantinho Aqui bem bonito, ó Pra tirar um print dele Vou encher a vida aqui Tá, esse aqui eu acho Que já faz a eliminação Olha lá 150 pontos Beleza? O primeiro boss Acabou de dropar Farm Extremamente avançado Agora é o seguinte, galera Eu vou fazer A eliminação Dos zumbis que estão aqui fora Primeiro Pra eles não ficarem Me atrapalhando lá Na hora que eu fizer A eliminação Não que não tem como me atrapalhar Mas vai que aconteça E eu já vou mostrar aqui Aí você escolhe, tá, galera? Pode estar fazendo A eliminação aqui De todo o mapa Tá? Pode estar limpando o mapa todo Eu aconselho a estar fazendo isso, né? Porém vai gastar umas armas ali Por isso que eu tô falando É um farm avançado Esse aqui, tá, galera? É um farm avançado Pra você que quer ganhar Pontuação rápida Aí você escolhe as armas Que você vem aí, mano Entendeu? Você vem na Glock Sei lá Vê as armas que tu quer aí Entendeu? A intenção aqui é mostrar A quantidade de pontos Que é muito boa Ontem eu mostrei em live, tá, ó Que nem eu peguei aqueles Que pode dropar coisa aqui Do bunker Depois eu pego lá Do restante Agora vai ter mais Um lamorante ali A gente tem que tomar cuidado Com ele Eu vou colocar Cadê a minha? Aqui, a minha 16 Beleza? Ó, o lamorante ali Não tem como a gente É, não tem como a gente Pegar ele Desprevenido, tá? Ele tá bem na frente ali, ó De qualquer forma O zumbi que tá lá atrás Vai ver a gente Então já, ó Sobe, sobe com ele Caramba, eu pensei Que eu tava com a cabeça de serra Beleza, ideia Esses aqui Tem que tomar um certo cuidado Por isso que eu falei Pra... Opa Ó lá Eles fazendo Game over Pra ele aqui, tá? Então já fizemos A limpeza ali Praticamente desse mapa Na parte de fora Inteira, né? Eu acho que tem mais Zumbis aqui Já, já A gente faz a eliminação Deles Vamos colocar aqui Pra gente encher a vida Com feijão Certo? E agora, galera A gente vai passar Despercebido aqui Pelo urso Ou pelo menos tentar Não, pelo menos tentar não Vamos passar Batido pelo urso Primeiro Vem pelo cantinho aqui, ó Olha lá Ele todo Ó o urso 750 de live, hein? 750 de vida Vem por aqui, ó Vai por esse cantinho Ele não viu a gente Tá? Agora a gente faz A limpeza desses zumbis Que estão aqui Na parte de dentro, ó Primeiro Beleza Já era Cadê? 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 Vamos usar o sinalizador Aqui um pouquinho Toma Pancada Toma Sucesso, tá, galera? 7 pontos No final a gente vê A quantidade de pontos Tudo que a gente vai conseguir aqui Galera, se você é novo no canal Aí também Já se inscreva, tá? Marque as notificações Pra você não perder Nem o vídeo É, seu likezão É extremamente importante Aí pra plataforma Divulgar o conteúdo Para mais pessoas Tá bom? Então considere Deixar o seu like No vídeo Se você gosta E apoia o canal, ok? Pronto Já fizemos a limpeza aqui toda Vou fazer o seguinte Cara, é Eu trouxe a Scar Que eu quero Mano, a Scar é muito da hora Então nada melhor Do que eu fazer Aqui e usar com vocês Em vídeo, né, mano? Que é uma arma Que eu quase não utilizo Eu sempre guardo Pra ir nos locais Mais difíceis Assim E a gente aproveitar Aqui pra gastar ela Numa temporada E mostrar pra vocês A potência dela Galera, não usa A habilidade ativa Que ele vai te ver Usa só isso aqui Pronto Opa Ai caramba Errou Errou Tá, não tem problema não Olha o ataque dele Autocura na vida Cuidado, galera Que isso aqui Ele vai juntando Rapaz É um dano Olha lá Olha isso, galera Olha o dano 150 pontos Valor da carga Aumentou Mas olha isso Eu quase morrendo Cuidado com esse urso Cuidado Beleza Coloca aqui Então já fizemos A limpeza aqui Do local Você viu que é esse cara ali Cuidado com ele, galera Cuidado Eu não tô brincando não Tá Vocês viram ali Que a energia Tem os fragmentos Também Eu não vou nem pegar não Vamos fazer a eliminação Aqui dos 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 zumbis Cara É Vou usar essas armas Aqui logo, tá Beleza Caramba Parece que não tem nem efeito Essas armas Aqui contra esses zumbis Também é o cara O zumbi tá com a roupa De Kevlar, né, galera Manter a vida cheia Aqui Olha o uniforme Que eles estão usando Né Lógico que eles vão ser fortes Pronto Perfeito Agora vamos utilizar Aqui Deixa eu ver Cloquezeira Cloquezeira marota Cadê os outros Que estão aqui É, vamos lá Na pancada mesmo Não tô nem vendo Lá vem os amiguinhos dele Vamos lá Cara, vai Ai, caramba Ué Ah, mano Era pra eu ter usado Disparo propagado Mas não tem problema não Beleza Olha isso, cara Olha isso O cara atira 15 É 45 de dano Ali, velho Se eles se juntar Ah, não acredito Sai da minha frente Vai Já tá com 2 de live Ali, velho Olha lá Se deixar eles Eles te levam na Na conversa Tá, galera Olha lá Perfeito 20 pontos Vamos pegar aqui Agora vamos sair do mapa E ver quantos pontos A gente conseguiu Aqui nessa brincadeira Tá, vou desativar aqui A facecam E galera Olha aí Maluco Foi muito ponto Tá Meu Eu vou limpar Aqui mais uma vez Já era Eu já Pronto Entendeu Se vier os dois Boss É sucesso Que nem eu expliquei Galera O urso Ele tem chance De não vir O que eu aconselho Você fazer aqui Nesse caso Você entra no mapa Faz a limpeza dele Vai até o urso Se ele não vir Você cola a pasta Vai em outro local Aqui Reseta a sua posição E volta pra cá Só tenta fazer a limpeza Com o urso Ou se não limpa Faz a limpeza Do mapa Ali Sem o urso Mesmo E se ele aparecer É sorte Nesse caso Aqui eu vou limpar Só mais um pouquinho Vou fazer só o comecinho Aqui Porque tem as missões Pra gente poder estar fazendo Também lá Do bar Eu acho que eu não ativei As missões Mas lá Dá 300 pontos Eu vou fazer a limpeza De alguns zumbizinhos Aqui O ruim daqui Galera Que não dá caixas Não dá caixas Aqui Deixa eu ativar Facecam aqui de novo O único ruim Que não dá as caixas Dá pra gente farmar Aqui também Na área vermelha As caixas Mas aí você usa O bug do curandeiro Não mais Aqui é um farm avançado Se você tiver ali Com bastante pressa Você viu que a pontuação Aqui é extremamente rápida Você pode vir com o Glock Aí você escolhe as armas Que você quer vir aí Tá galera Você viu já como é que faz E se você já tem um barco Você já sabe como é que farma aqui E se não sabe Tem vídeo no canal ensinando Tá E acabei de mostrar aqui O farm Um pouco mais Econômico possível Mesmo com arma Tá Beleza galera Então Considera deixar seu like E se inscreva no canal Se é novo Grande abraço E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí